Agora eu vou estragar meu celular e a minha mãe vai ser obrigada a comprar um celular novo pra mim. Agora eu vou deixar aqui no balde e falar pra ela que eu não tô encontrando. Ô mãe, você viu meu celular? Não filha, não vi não. Eu acho que eu perdi, já procurei em todos os lugares e não tô achando. Onde você tava quando você usou ele pela última vez? Por que você não desgruda desse celular? Também não sei, mãe. Eu tava com ele agora há pouco. De repente sumiu. Não tô achando. Ai, Eduarda, você não perde a cabeça porque tá grudada, né? Vamos procurar esse bendito desse celular, vai? Sim, mãe. Vamos ver se a gente encontra algum lugar. Tá bom, vamos lá. Eduarda, vem aqui. O que foi, mãe? Você encontrou? Maria Eduarda, olha isso. Meu celular, dentro da água. Mãe, olha isso. Olha onde eu encontrei meu celular dentro da água. Meu Deus, olha isso. Como foi parar aqui dentro, mãe? Eu não acredito nisso. Eu não sei, Eduarda. Você que tava com ele na mão, eu não sei como ele veio parar aqui dentro. Ai, mãe, não tá ligando, ó. Nem nada. Não tá pegando mais. Eu tenho certeza que foi os meninos do vizinho. Eles saíram daqui agora há pouco. Deve ter encontrado o celular lá dentro e jogado dentro do balde. Calma, filha. Não se preocupa. A mãe vai dar um jeito de comprar outro, tá bom? Ai, mãe, eu não acredito. Meu telefone estragou. Minha filha, não chora. A gente vai comprar outro, tá bom? Ai, mãe, você jura que vai comprar? Claro, filha. Ai, eu gostava tanto desse celular. Será que não tem conserto? Assim você não precisa gastar seu dinheiro. Ô, filha, não sofre por isso. Fica tranquila. Eu vou te comprar outro. Ai, mãe, muito obrigada. Não tem nada, minha filha. Você merece. Fica tranquila, tá? Tá bom. Filha, por que você não tá comendo? Ai, mãe, eu tô muito chateada. Eu não paro de pensar no meu celular que quebrou. Mas, filha, eu já falei que eu vou comprar outra pra você. Então você vai comprar mesmo, mãe? Claro, filha. Eu já falei que sim. Eu tenho uma parte do dinheiro guardado. Se faltar alguma coisa, pega emprestado com a sua irmã. Ai, mãe, então tá bom. Assim eu fico mais tranquila. Mas eu não tô querendo apressar a senhora, não, tá? É que eu sinto falta do celular. É a minha única distração. Filha, sabe o Felipe, aquele amigo da sua irmã? Ele trabalha na Santa Ifigênia. Eu vou ver com ele se ele consegue trazer um pra você no precinho. Ai, então tá bom, mãe. E se faltar algum dinheiro, você vai pedir emprestado pra minha irmã? Sim. Assim que ela chegar, eu já vou falar com ela. E o celular que você vai comprar pra mim é melhor do que eu tinha? Claro, vai ser melhor do que o outro, sim. Você merece. Você é uma boa filha, sempre me ajuda. Você é uma menina muito estudiosa, filha. É pra isso que eu quero o celular também, mãe. Pra poder ajudar nos estudos. E a senhora dá certo, mãe. Eu sou uma menina muito estudiosa, te ajudo nas coisas. Então eu acredito que eu mereço. Merece sim, filha. Eu só não vou conseguir comprar se caso a sua irmã não tiver outra parte do dinheiro pra me emprestar. Então liga pra ela, mãe. Eu tenho certeza que a Michelle vai emprestar. Ela tá bem de vida, tá trabalhando, tem o dinheirinho dela. Tenho certeza que ela não vai te negar. Não, eu não vou ligar pra ela agora, não. Falta só 15 minutos pra ela chegar. Quando ela chegar eu converso com ela, porque senão ela vai acabar ficando preocupada. Tá bom, mãe. Filha, pode contar comigo. Eu jamais vou deixar você na mão. Incomunicável. Ai, mãe, eu te amo. Você é a melhor mãe do mundo. Muito obrigada, viu? Mas olha, tenho certeza que foi os pirrados do vizinho. Eles que fizeram isso com o celular. Você não acha, mãe? E quem mais poderia ter sido? Eles são riquinhos, mas se comportam como garotos de rua. Ai, mãe, eles são tão fresquinhos, né? Todos metidinhos. Olha, eu vou te comprar um celular novo, mas espero que você tenha mais cuidado com esse do que você teve com o outro, hein? Pode deixar, mãe. Eu vou cuidar muito bem. Oi, mãe. Tudo bem? O que você tá fazendo sentada aqui fora? Oi, filha. Tudo bem? Eu tava esperando você chegar. E por que que você tava me esperando? Aconteceu alguma coisa? O celular da sua irmã quebrou. Como assim? O que que aconteceu? Na verdade, eu não sei. Eu estava na cozinha, ela chegou dizendo que tinha perdido o celular. Aí eu fui ajudar ela a procurar. Procuramos, procuramos, até que eu achei dentro do balde de água. Como assim? Um balde de água? Sim. Pra você ver. Mas como assim? Um balde de água? Será que ela deixou perto e caiu ou entrou alguém aqui? Então, a gente acha que foram os filhos dos vizinhos, porque eles entraram aqui. E por mal dado, devem ter achado lá dentro e jogaram dentro do balde. Mas os meninos dos vizinhos são tão educados. Será que eles fariam isso? Bom, na verdade eu não sei. Tudo indica que foram eles que fizeram, mas isso não vem ao caso. Eu te chamei aqui porque eu falei com o Felipe, pra ver se ele consegue um celular num preço melhor pra mim. E eu só tenho 800 reais. Você sabe que a sua irmã é uma menina muito boa, ela se comporta muito bem. Ela merece. É, realmente, mãe. Ela é uma boa menina, se comporta bem e te ajuda muito. Ela realmente é uma menina muito boa. Além dela me ajudar aqui em casa, ela ainda estuda super, super comportada. E eu acho que ela merece. E tá me faltando 800 reais. Se eu precisar desse dinheiro, você pode completar pra mim, por favor? Sim, mãe. Sem problema nenhum. Eu te ajudo sim. Pode falar pro Felipe trazer o celular, que eu te ajudo a completar, tá bom? Na verdade, eu já falei com o Felipe. Eu só não fechei o negócio com ele ainda, porque eu tava esperando você chegar pra saber se você ia ter a outra parte do dinheiro. Pode contar comigo. Mas conversa com ela, né? Pra ela não deixar as coisas largadas por aí. Senão ela vai fazer a mesma coisa com o celular novo? Ela deixa por aí jogado, entra alguém aqui e joga na água de novo? Eu acho, na verdade, que ela bobeou. Ela deixou em algum lugar, os meninos acharam, e de maldade foram lá e fizeram isso. Tá bom, mãe. Ó, aqui tem mil reais. Pode ficar com o resto pra você. Tá bom, filha. Obrigada. É, eu vou chamar o Felipe agora, porque era só isso que tava faltando mesmo. Tá bom. E foi como eu te falei, né, mãe? Fala pra ela tomar mais cuidado. Filha, esse dinheiro não vai te fazer falta? Você não vai precisar dele agora? Não, mãe. Tá tudo bem. Ela merece. Ah, então tá bom, filha. É que me parte o coração ver ela nessa situação, tadinha. Hoje ela nem comeu direito. Tá certa, mãe. E não é só porque ela merece, mas ela precisa pra fazer as coisas da escola. Ah, depois que ela termina os estudos, ela não sai do celular. Fica o tempo todo nessas tais de redes sociais aí. Oi, Dona Luciana. Tudo bem? Ó, trouxe o celular que a senhora tinha pedido. Dá uma olhadinha pra ver se a senhora gosta. Ai, Felipe. E que marca é esse celular? Esse celular aqui é um Samsung. Pra sua filha vai ser perfeito pro jeito que ela usa, tá? 8GB de RAM, 256GB de armazenamento interno, celular top de linha. Ai, Felipe, que bom. E que modelo é esse celular? Então, Dona Luciana, esse modelo aqui é um Motorola, tá? Caixa de Samsung, mas não se engana não. Tem passado muito celular na minha mão, tá? Mas eu garanto que vai servir pro uso da sua filha. E esse telefone tá em boas condições, Felipe? Com certeza, Luciana. Pode ficar tranquilo. Você dá uma olhada nele, ó. Não tem um risquinho, celular top de linha, tá? E além disso, tá com preço muito bom, né? Eu te passei o valor dele? Sim, mas eu tava esperando que você me fizesse um desconto. Então, Luciana, desconto você me complica, né? Porque, ó, eu não vou ganhar nem 200 em cima disso. Na loja tá 5 mil, mas eu vou te fazer por 1.600. Aproveita que tá balado. Então tá bom, Felipe. Peraí que eu vou chamar minha filha. Duda! Eduarda, vem cá! Oi, mãe. Oi, filha. Ó, o Felipe trouxe esse aparelho. Vê se você gosta, se é esse que você quer. É esse que você vai comprar pra mim, mãe? Sim, é esse. Se você gostar, eu pego. Sim, mãe, eu gostei. É muito bonito. E ele tem bastante espaço de memória? Sim, pode ficar tranquilo. Ó, esse celular tem 8GB de RAM e 250GB de armazenamento interno. O que não vai faltar nele é espaço. Não é aquele da maçã, né? Mas é o Moto G. Ele é bem melhor do que aquele que eu tinha. Tá vendo, filha? Eu falei pra você que eu ia comprar um bem melhor do que aquele outro? Sim, mãe. E ele tá querendo quanto nesse celular? Tô deixando ele pra vocês por 1.600. Foi o mais em conta que eu pude fazer. Você tem esse dinheiro, mãe? Sim, filha. Eu tenho esse dinheiro. Mas o que interessa é se você gostou ou não. Se você gostou, eu pego. Com certeza, mãe. Eu gostei demais. Compra pra mim, por favor. Então tá. E olha, além desse armazenamento, ele ainda possui 3 câmeras. Nossa, mãe, 3 câmeras. Nossa, devem ser muito boas as qualidades da foto. Nossa, eu adorei. Eu quero. Olha, aqui está. Olha, sendo bem sincera, eu nem queria vender esse aparelho. Por mim, eu ficava com ele. Mas já que foi você que me pediu, tô abrindo uma exceção, hein? Olha, tá aqui. Se der algum problema com o aparelho, eu te chamo, tá bom? Sempre, Vila Luciana, qualquer tipo de problema pode me bater no rádio, tá bom? Ó, espero que vocês tenham gostado do aparelho, viu? Obrigado, Luciana. Eu é que agradeço, Felipe. Até a próxima, viu? Tchau, gente. Tchau. Ai, mãe, eu adorei esse celular, sério. Eu achei ele muito bonito. Eu tô encantada com ele. Que bom, minha filha. Mas olha, toma cuidado. Você sabe que as coisas não estão fáceis. E se você quebrar esse daí, eu não vou ter dinheiro pra comprar outro, hein? Pode deixar, mãe. Eu vou cuidar com muito carinho. E também tava na hora de trocar de aparelho, né? Aquele outro tava todo riscado, quebrado. Espero que cuide mesmo. Vou cuidar. Amiga, tava sem telefone. Por isso que eu não tinha te mandado mensagem antes. Mas eu estraguei o meu celular pra minha mãe poder me dar outro. Olha o que eu fiz. Eu enchi um baúde com água, joguei meu celular dentro e falei pra minha mãe que foram os vizinhos. Porque se eu fizesse isso, com certeza ela ia me comprar um celular novo. E deu certo. Meu telefone tava uma porcaria. Todo arranhado. A câmera quebrada. Sim. E finalmente eu consegui comprar um novo, né, minha querida? Só pra você saber. Tô de celular novo, tá bom, amiga? Ai, como eu podia acreditar nela. Meu Deus, como ela foi falsa. Mas deixa ela comigo. Eu vou ligar pro Felipe agora mesmo. Ela vai se ver comigo. Oi, Luciana. Tudo bem? A senhora me chamou, o que é que precisa? Chamei sim, Felipe. É, eu queria conversar com você, ver se a gente podia cancelar um negócio que a gente fez com o celular. Ué, por quê? Deu algum problema com o aparelho? Não, eu não tive problema com o aparelho, não. Eu tive problema foi com a Eduarda mesmo. Ué, como assim? Só pra você saber. Você imagina que foi ela mesmo que estragou o celular dela antigo pra que eu comprasse outro? Ai, meu Deus, Luciana. Sua sorte é que eu não gastei aquele dinheiro. Sabe, Felipe, eu sou uma mulher de palavra. Eu odeio fazer essas coisas. Mas eu não posso dar esse gostinho pra ela. Tá certo. Você não pode aceitar isso dela, não. Eduarda! 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 Ai, mãe, o que foi? Tava deitada. Tá surda? Por acaso não tava me escutando chamar, não? Tava, mãe. Tava me escutando. Ué, mas o que o Felipe tá fazendo aqui de novo? Dá seu telefone pra ele. Oxe, pra quê? Oxe! Vai. Devolve logo. Eu desfiz o negócio com ele. Como que eu vou devolver o telefone, mãe? Ele é meu, a senhora me deu. Não. Esse telefone era seu. Devolve. Mãe, mas eu não tô entendendo. Por que que você tá fazendo isso? Espera que já, já, nós duas vamos conversar. Bom, Lu, tô indo então, tá? Tá, Felipe. Muito, muito obrigado. E mais uma vez me perdoa. Fica em paz. Você sabe que não tem esse entragente. Tem alguma coisa que eu preciso apagar aqui? Não, tinha só um papel de parede, mas pode tirar. Tá bom, Lu. Só um formatão então. Fica aí pra ela em paz. Tchau. Obrigado, viu, Felipe. Mais uma vez. Tchau. Mãe, por que que você fez isso? Eu não tô entendendo. Você pode me explicar? Você acha que eu não ouvi tudo que você falou pra sua amiga no telefone? Amiga, tava sem telefone. Por isso que eu não tinha te mandado mensagem antes. Mas eu estraguei o meu celular pra minha mãe poder me dar outro. Olha o que eu fiz. Olha aqui, Eduarda. Mentira, tem perna curta. Mas, mãe, eu não fiz nada. O que que foi que você escutou? Me fala. Você contou pra ela que você estragou o seu celular de propósito pra que eu te comprasse um novo. Mãe, aquele outro celular não servia mais pra nada. Tava todo arranhado, todo quebrado. Se eu não fizesse o que eu fiz, eu não ia ganhar um celular novo nunca. Ah, é? Pois agora, se você quiser, você vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro pra ver o quanto custa e comprar um pra você. Mesmo porque, se você comprar com o seu dinheiro, você vai saber o quanto custa e você pode estragar o quanto você quiser. Não acredito nisso. Tchau. 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 Tchau.